Salve rapaziada, boiaba aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez esse é a reação análise de um compilation muito brabo, terceiro vídeo do dia, então antes de eu começar essa brincadeira, deixa o seu like e se inscreve no canal, porque são 3 vídeos todos os dias, esse é o terceiro, já trouxe a reação análise da final da Red Bull Francamente, entre Black e Yoga, vai dar uma olhada, foi bem legal a batalha, fiz uma análise interessante pra ver quem ganhou, dá uma olhada lá, também trouxe uma análise de um compilation do Rimas Compilation HD, às 4, 5 horas mais ou menos, e tô trazendo esse agora do Centro das Batalhas, vocês já tão vendo pelo título qual é, então deixa o like e se inscreve, amanhã vai ter o top 10 do Espírito Santo, então fica de olho que é amanhã, é amanhã fio, vambora, vamos que vamos, vamos pro vídeo de hoje, sessão de fatalities insanos, tá porra, fatalities insanos, não é só fatalities, são fatalities insanos, tô curioso pra ver isso aí, a morte tá dando até grau aqui na rua, sem mar de longas, trítio, hã? É a rua, mas agora é sua vida, e o 2x0 que eu te dou aqui é sua porta de saída. É, isso aqui é o 1x0 que eu não te vejo, você sumiu e voltou em formato de pão de queijo. Esse dia é muito massa. E aí, eu vou tranquilo, você sabe que eu sou louco, e mesmo assim a cabeça que eu te dou é maior que o corpo. Tá certo, meu irmão. E quando eu peguei a namorada do Naui, ela falou, coloca só a cabecinha. Logo eu, eu ouvi. E aí? 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 É da praia do tempo, é da praia de favela, da praia de favela, a pista do sal é da praia de favela, também tem sequela, quer desaciar, não tá entendendo, parece uma volta, não tem que sair o cara. Quando eu tô na pista, com a soca na mão, você vira o flash, vê quem que corre mais, você trouxe a quebrada inteira, do meu corre eu fui atrás até plantando bananeira, aí você não marca, se vir, você tá curtindo, eu te bato na sua quebrada na frente dos amigos. Pula não abriga. Pula não abriga, se não ia contar pro Medusa, se você vai contar pra Medusa, tá ligado que eu sei isso do mundo, mas você me acha bonito, eu acho que a mina que você pega deve tá com ciúme, aí meu irmão, tá vendo, você falou de Opala, só que você é igual o Rafa, então, opara. Tá bom. Medusa, meu amor, como tá tu? S2, teu namorado tá aqui, tempera eu como depois. E eu sou um pouco mais inteligente, se um dia eu tiver que levar bala vai ser no peito, porque minha morte encaro de mim. O mano, não era de ser burro, você sabe porque que nas ideias você não tarda? Só corre quem tá devendo, portar um guarda-chuva já é dever pra quem tá devido. Aum! Comigo anota tudo sem repete, vergonha tu passou, quando passou a defender os CID, então eu tô seguindo, maluco, né que tá? Despeção não tem que entender, maldita é o teu nome, cara. Eu posso falar do CID, porque esse comento os vanes é da minha família, pelo menos é um干inho nacional, diz pra mim que é que você fez com Brasília. O que é isso? Esse bagulho foi mais feio do que a minha noite fazendo falsete Bill House é a resenha demais, gente Tá ligado só pra terminar, agora você leva uma bifa Ah, tá gemendo, acho que ele é a minha califa Eu não sou a família real, só que eu conto os real Pois as moedas são feitas de cobre Acontece que eu sou família real De fato, a final preto do Guendo sempre nasceu com sangue nobre Caralho Caralho Você tá reclamando por quê? Essa é a terceira volta, a bola ainda vai rolar Aí, a bola ainda vai rolar Mas você não vai pegar por isso Meu parceiro sabe que você implora Prepotência do caralho Ele não é o yoga do ESK na boca Você tá chegando agora O cara tá rimando há sete anos Você quer falar que Xando antes E o cara Falar que você é o cara ou não Se respeita a porra e sua rima escancara Realmente Gostei pela defesa Mas eu achei um papo errado Defendei o Flávio pra caralho O Dudu Pronto aqui Vem buscar o advogado Só que agora eu vou ter que explicar Você é advogado Pra mim é desse cristão Tu tá fugindo seu cuzão Só Deus pode me julgar Só Deus pode... Aí ó Aí ó Aí ó Só Deus pode te julgar Tá ligado mano Que agora eu tenho que te matar Nessa pegada de mimar Meu mano Ele falou que eu era advogado Mas eu vim de mano advogar Ele mandou um recado pro Dudu Se liga no meu papo Tá ligado Na batalha eu vou além Eu vou mandar um recado também Aí Dudu Pega o seu clone E ensina ele a rima o véio Essa foi foda também Yuri Se eu quiser Enquanto a maçã que você tem é do iPhone Você me zoa porque eu roubo uma maçã Se eu entro no mercado pra roubar Sem julgar porque não passou fome Como assim eu passei fome Você não sabe da minha vida Você não tava lá no gueto Eu tava com 10 anos de idade Olhando o carro Se entrega o pantinário E entregava panfleto Valeu aí ó Pro apinhado da Shaolin Records Tá ligado Tá em boas mãos Com o mais brabo de São Paulo Não tem jeito Tá ligado Quem tá falando aqui é o boy Salve pra todos vocês Rapaziada Bagulho vai virar hein Eita porra E caralho Cara muito louco esse compilation hein Realmente foi sessão de fatality Teve um ou outro aqui que eu acho que não foi um fatality assim Na real o primeiro ali né Do Ale contra o Torment Eu acho que não foi um fatality Mas depois mano Dali pra frente mano Foi só fatality atrás de fatality Cusão Da porra mano Tem muitos mano E mano é muito legal isso Porque grande parte desses eu Mano eu assistia na época Ou eu tava presente mano É um sentimento muito forte Isso que você vê Você quer ver uma que eu lembro exatamente mano A do Big Mike contra o Felipe Eu não lembrava que era esse fatality Mas eu tava aí Eu lembro que eu pulei pra caralho Porque mano Essa rima é genial Tipo Não deixa o back Não deixa a sua corona na cabeça Porque você fuma um back e esquece Por isso que a minha tá no coração Nossa mano É uma ideia cabulosa mano Não sei como ele conseguiu pensar nisso não mano A do Levi contra o Naui Cara é muito nostálgica pra mim mano Essa batalha aí Eu via mano Acho que todo dia Desde a época que ela surgiu Eu não parava de rir Sempre que eu via essa batalha Naui e Levi Levi café no caso né Muito engraçado Muito engraçado Cusão Nossa É muito boa essa batalha Sério Sensacional Você quer ver uma outra aqui Ah Do Apollo e do JP contra o Basque O Preto Esse dia eu tava também Eu tava de dupla com Acho que eu não fui sorteado Quem que era a minha dupla esse dia Cara Eu não vou lembrar nem fudendo Quem que era a minha dupla mano É Não vou lembrar Será que eu era o Max Viajante Não lembro Não lembro quem que era a minha dupla Já fui muitas vezes na aldeia Tentar batalhar lá Então eu realmente não lembro De todas as vezes Tem um Almeida aqui Ramelando com o Leo Esse Almeida O outro Almeida né Então até que engraçado Que tipo foi esse Almeida Meio gordinho Não conseguiu rimar nada Virou meme na época Aí depois de umas semanas No mesmo ambiente ali Veio o outro Almeida Do RJ E ganhou do Leozinho Estalei aluco O mesmo maluco mano E aí os caras falaram Caralho é o Almeida Ele emagreceu E voltou quebrando Porque parecia um pouco o rosto Os caras acharam realmente Que era o mesmo Almeida Que o cara tinha emagrecido E evoluído E foi buscar o Leozinho Tá ligado Mano foi genial Esse meme da época Muito bom Tem várias aqui Mano muitas Muitas Essa do Mano do Milhouse Milhouse é muito doente Só quem conhece ele Pessoalmente sabe Que o bichão é muito resenha Ele fica cantando Fazendo assim Tem uma batalha minha Contra ele lá na quadra Acho que apagaram Ou tem ainda Não sei Ele fica fazendo uns gemidos No meio da batalha Ele fica tipo Ai Uh Ele fica fazendo uns barulhos Assim tá ligado Mano o Milhouse é Engraçado O bichão é inteligente É engraçado Ele é um cara que assim Se você não gosta dele Tem alguma coisa errada Com seu caráter Tá ligado Não tem como uma pessoa Não gostar do Milhouse Bichão é gente boa É engraçada É pureza demais Muito inteligente Mano Não tem como As voltas da aldeia Quando a gente voltava Em 60 MC no vagão Todo mundo tumultuando Era uma tumultuação Que vocês não tem noção Era gente jogando Truco no chão Ai tinha uns 10 MC Cantando funk Batendo palminha Ao mesmo tempo Tinha um cara passando De bicicleta Lendo trem O outro andando de skate Umas crianças gritando Ai o salvador E uns outros MC Marretando Rimando no vagão A gente fazendo batalha de rima Cusão Era chucridão demais Cusão Ai teve um dia Que nós fez Baguinho de dança Que todo mundo Cheia aqui lá no meio Ficar dançando Tá ligado Ai o Milhouse foi Milhouse é muito engraçado Cusão Ele fez uns bagulho Que até hoje Eu não esqueço Uns passinhos Lá e pá O bagulho Que é resenha demais Enfim Muito foda Eu sinto saudade Quando eu vejo Esses bagulho aqui Principalmente nessa época Da aldeia Que mostrou do Big Mike Felipe, Milhouse e Mike Que era lá no estacionamento Ainda Essa época Foi a época Que eu Querendo ou não Eu rimei lá E onde eu ganhei Meu destaque Na aldeia Naquela época Foi nessa praça Que era o DJ Dunda Ainda que ele tinha Uns beats exclusivos dele Que era muito louco Essa época Para mim Foi a melhor época Da aldeia Para mim Deu rimando Quando eu fui para a praça Mudou o dia Mudou um pouco a brisa Mas a aldeia ainda é foda Teve muitas épocas Teve a época Daquele restaurante Teve a época Que era lá No outro lugar Enfim A aldeia já teve muitos picos Mas esse dia Do estacionamento Para mim Era a melhor época Porque era um lugar Muito grande Você via todo mundo De cima do palco Era uma vibe Muito legal Enfim Mano Muito legal Esse compilation Remeteu muito Muita nostalgia Muito sentimento bom Tem várias aqui Yoga deu uma rabelada Queria falar Que o Dudu É o Yoga DS Aí ele meteu Uma mala gigante Pelo amor de Deus É que nem O Cid chegou antes Que eu O cara ganhou o nacional É que nem eu chegar E falar assim Os cara falam Você é o Cid Ele que é o Balweb do DF Não tem sentido O cara chegou antes É mais velho que eu Ganhou o nacional As pessoas conhecem Mais ele do que eu Eu vou falar que ele É o Balweb do DF Não né mano Eu que sou o Cid De São Paulo Em tese Você entendeu Então tem que levar Da esportiva O bagulho é assim mesmo Yoga cavou A própria cova ali E a do Iori Aqui no final Contra o Salvador Essa batalha Vejam depois Iori vs Salvador Batalha da estudantes Que batalha Nossa Os dois mandaram muito Ali foi só um pedaço Que é isso mano Tem muito mais o que falar Os vídeos tão curto hoje Né velho As compilations Tão mais rápido As compilations Hoje foram muito bons Tanto das 4 horas Que eu vi hoje Do Rimas compilations Com o Taced agora Foram muito bons Cara Então Querendo ou não Quando um compilation É muito bom Ele tem muitos acertos A gente não precisa ficar Falando tantos pontos Pra ajudar né Tá ligado Mano surreal Surreal Sério Gostei muito Desse compilation Já tô esperando A parte 2 Fatalha diz insanos Foram insanos mesmo Cobriu minhas expectativas Com exceção do primeiro Ali Do Alley do Torment Que aquela ali Eu achei meio Agora todo o resto Todo o resto do vídeo Sensacional Resposta da Todd Cara Várias Façam a parte 2 Por favor Que meus ouvidos Agradecem Enfim Muito legal Esse compilation Gostei mesmo Espero que vocês tenham gostado Também Que nem eu disse Eu já trouxe dois vídeos Hoje Então vai lá ver O compilation Do Rimas Compilation Também Vai lá ver Minha análise Da batalha Na final da Red Bull Francamente Entre Black e Yoga Tá bem polêmico ali Tá rolando umas discussões Ali Uns debates interessantes Nos comentários Sobre o fato De que é nacional Não é nacional Vai lá Tá bem legal A conversa Todo mundo Tá sendo educado Tá muito legal A conversa Vários comentários Sobre isso Então se você tem mais interesse Sobre saber isso Vai lá que tá legal Minha live agora Na Twitch Há 7 horas Não perde 7 horinha Livezinha Braba E amanhã Amanhã Finalmente O Top 10 Do Espírito Santo Vão ter 3 vídeos Amanhã também O terceiro vídeo Será o Top 10 Será 6 horas O vídeo do Top 10 Então Tô deixando as 6 horas Porque eu sei que tem gente Que trabalha à tarde Aí é complicado Essas pessoas Não vão conseguir ver Então 6 horas Eu sei que Ainda assim Vão ter pessoas Trabalhando Mas pelo menos Eu consigo Diminuir a taxa De pessoas Que não vão conseguir ver Então 6 horas Amanhã Top 10 Do Espírito Santo Fica de olho Vou gravar hoje O vídeo Vai sair fresquinho Vou gravar um dia Antes Pra ficar tudo bem Pontuado Então vamos que vamos Rapaziada Não tem muito mais O que falar não Terceiro vídeo do dia Deixa o seu like Por favor Seu like É fundamental Comenta alguma coisa Se inscreve No canal Peça encarecidamente Se puder Me segue no Instagram Eu quero bater 10 mil seguidores Me ajuda aí E é isso Outros vídeos vão aparecer aí Dá um like Se inscreve E vamos que vamos Rapaziada Tem muito mais Que falar não Cola na Twitch Tamo junto Satisfação Heróis